Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui, jogando com um, mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, eu tava dando uma olhada aqui, uma analisada, tá? Eu tava pensando em pegar essa província aqui, porque ela é importante ser de comércio aqui em reino do lado, whatever, né? E nessa parte, nesse pedaço aqui, nós temos um belíssimo controle do Trade Power dessa região, né? Acho que a única força aqui que compete com a nossa é a força da Suíça, e mesmo assim, não por muito, né? E lembrando que o Hess também tem grande parte aqui, ele faz três maravilhosos Ducatos aqui. Nesse ponto aqui, nesse lugar eu empurro 1.58, e nesse lugar aqui eu empurro 1.67. Então, provavelmente, qualquer que seja ou esse cara ou esse cara, eu consigo pegar mais dinheiro daqui, tá? Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Isso aqui, 1, tô empurrando 1.67, eu tenho 102 de Trade Power aqui, é um Trade Power bem interessante. E aqui eu tenho 102 também, 1.58, 1.67, tá? Então eu vou tirar esse cara aqui de Pest, tá? E eu vou tentar coletar aqui. Vamos ver quanto de grana eu tô fazendo de comércio, 6.60. Vou tentar coletar com o cara de Pest aqui, tá? Com o cara que tá em Pest. Tempest, eu não tenho tanto Trade Power assim, mas aqui eu meio que controlo esse nó, né? Ou pelo menos deveria. Então eu acho que vale a pena começar a controlar, a pegar dinheiro desse nó aqui mesmo. Lembrando que esse nó aqui ainda tira-se dinheiro, né? Pra levar pra cá, pra Champagne. Até mesmo a Suíça tá empurrando grana pra cá. Então, é importante saber isso. E além disso, olhando isso, né? Eu pensei em um possível Tratado de Paz aqui com a Suíça. Que eu não sei porquê. Ah, porque eu mandei um diplomata fabricar clãs. Ok. Então, dito isso, eu vou pegar esse Tratado de Paz aqui. Basicamente é dinheiro, essa província, Warrap, Trade Power, etc. E também vou forçar religião nesse lugar. Eu acho que vale a pena. Reconvertendo essas coisas pra católico, tá? Então, esse cara aqui não é católico mais. Eu vou reconverter ele pra católico. A ideia é essa. Então, deixa eu fazer isso aqui right away. Isso aqui é um Forte, lembrando, né? Por enquanto, eu não vou deletar esse Forte aqui. Eu vou deixar ele aqui. Eu acho que é um Forte decente pra gente. Ele trava essa parte aqui, esse pedaço aqui, né? Isso é interessante. Se bem que ele pode andar pra cá e pra cá, livremente. Então, eventualmente eu vou destruir esse Forte aqui, mas não agora, tá? Eu já vou começar a fazer Core aqui right away também. Agora é isso a questão, né? Quero eu manter o Forte ou não? Eu acho que eu vou manter por enquanto. Acho que tá ok, hein? Eu acabei de ganhar 40 Ducatos. Eu tenho pelo menos 40 meses pra... Na verdade, nem 40 meses isso aqui custa. É, um Ducato mesmo, tá certo. Então, e agora eu vou começar a invadir a Suíça. Meu objetivo é invadir a Suíça. Provavelmente eu vou tentar pegar essa província deles aqui. Simplesmente porque é um Forte nas montanhas. Então, eu realmente quero pegar isso aqui. E eu preciso dar sorte que os meus inimigos não sejam próximos. Basicamente isso. Esse cara tá voltando pra cá. Esse cara tá descendo. Tem que ficar muito de olho nisso aqui. O cara da alça já tá descendo aqui também. Isso não é bom. Não sei se ele tá vindo pra cá ou não. É sempre bom saber. Eu vou fazer isso. Ah, oh crap. Eu tô vendo a movimentação do cara. Fala sério. Mandei mal aqui. Ok? Esse cara virou pra cá de novo, né? Eu acho. Virou pra cá, não virou? Eu acho que virou. Deixa eu ver uma coisa. Como é que tá a minha tecnologia? Eu tô bem à frente. 16 anos na frente, né? Eu vou clicar aqui. Eu quero que esse Forte caia rápido. Esse Forte aqui é um Forte bem chato. A alça tá lutando ali embaixo. Isso tá ok. Uma das coisas que eu gostaria que Milão fizesse era vir aqui. Milão, você poderia, por favor, fazer CID aqui? Seria maravilhoso da sua parte fazer isso, tá? Pra você fazer isso, eu vou pedir acesso militar de Ferrari. Pronto. Tem que... Pronto, Milão. Só ir lá, tá? Só ir lá fazer a CID que eu tô pedindo. Esses caras tão vindo aqui de novo. Eu vou correr de novo. Eu não quero dar mole aqui. Basicamente. Ok? Os caras tão andando por lá e pra cá. Vieram pegar a Viena aqui. Eu vou ficar de olho nisso aqui. Ah... Vou colocar esses caras aqui. Pra isso aqui não fugir. Não sumir, aliás. Perdão. Ah... Fui pego fabricando... Não. Fui pego fabricando na Turinja. Pra variar, né? Ok? Aquele Forte ali ainda tá caindo. Falta bastante ali ainda. Vou dar um Shift Consolidate aqui. Eu vou tirar alguns regimentos daqui. Só pra... Quer dizer... Eu não vou tirar, não. Por mais que eu esteja torrando... Dando uma torradinha no meu Manpower aqui. Eu acho que não vale a pena. O cara tá vindo de novo. Ele não se aguenta. Vamos correr de novo. A gente vai ficar nessa dança aqui. Ele vem, eu corro e tá tudo certo. Agora ele realmente vem. Agora ele realmente vem. Vou pegar esse cara aqui, eu acho. Ok? Ele fez o cara daqui correr. Sem problema. Eu vou sentar aqui. Talvez seja ruim. Porque já que esse cara subiu... Eu não sei se dá tempo de eu correr daqui. Nessa posição aqui. A Álcia tá fazendo SIG na capital de Milão. Isso é ruim. E aparentemente tem Mains aqui fazendo zoeira também. Isso também é ruim. Vocês estão aí em cima. Não sei por quê. Isso aqui não é bom. Isso aqui não é nada bom, na verdade. Eles subiram. Então eu posso fazer aquela SIG ali tranquilamente. E isso aqui vai cair. Eu acho que a Suíça vai se entregar bem rapidinho. Porque ela não tem muito recurso. O que é isso? O Claro vai perder 10 lealdades. Eu vou ganhar dinheiro. E o... Vou ganhar desejo de reforma. Eu não quero ganhar desejo de reforma. É, definitivamente não. Eu vou pegar o Prestígio por conta disso. Não, a Influência é papal. Beleza. Pode ser. E eu vou ativar aqui o National Non-Tex. Não Prestígio. Prestígio não seria ruim. Eu quero... Não Prestígio. O National Tex. Eu quero o Manpower Recovery. Mas aparentemente já está habilitado. Então eu não vou ativar nada. Talvez o Prestígio não fosse ruim. É que o Prestígio é tão fácil de ganhar. Porque dá dó de gastar os pontos papais aqui. Talvez eu deveria se investir. Se investir os 140 pontos. É impossível ganhar do papo. Tipo, eu tenho 60 pontos. Eu não investi os 140. WTF? Ok. É, vamos... O National Tex não seria ruim também. Mas o meu National Tex é baixo, né? Ah não. É considerável. 9 Dukatos. Uau. Seria mais de um Dukato a mais. Eu quero... Reputação diplomática também. Quer saber? Eu não vou investir em nada agora. Vamos segurar um pouquinho. Vamos fazer um upgrade aqui na nossa... Nosso governo. Executive Powers da Stab Coast. Stab Coast sempre é muito bom. E um Diplomata Mais. Um Diplomata Mais não é ruim, né? Vai remover 300 de governo. Vai dar aqueles benefícios, ok? Só que 15% a menos de Stab Coast, galera, é muito forte. Meio que vale muito a pena. Eu quero... Eu quero 15% a menos de Stab Coast. Vamos ver se eu consigo converter mais coisas aqui. Na verdade, eu consigo. Então, vamos continuar convertendo. Aquilo ali tá ok. Esses caras... É, tá bem controlada essa guerra, né? Bem controlada. Tem 31 caras de regimentos aqui. Fazendo SIG. Essa SIG aqui, aparentemente, não... Não vai quebrar nunca, né? Esses caras aqui... Eu tenho que ficar de olho neles. Vamos fazer isso aqui de novo. Vale a pena. Meio apontos aí. Esses caras aqui, eu tenho que ficar de olho neles. Porque provavelmente eles estão vindo gritando aqui. Tá? Se não for moço, corre e grita. Ou... O que você tá fazendo? Será que ele vai me atacar aqui? Não, não. Uau! 32 caras. Uau! Pega o Forte. Calma. Eu preciso que esse Forte caia. Eu realmente preciso que esse Forte caia. Ok. Caiu. Deixa eu correr pra cá. Só quero sair fora. Se bem que... Eu acho que eu consigo lidar com esses austríacos aqui. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Qualidade, exército contra os inimigos. A Áustria tem menos moral que eu. Eu tenho mais disciplina. É, mas essa não é tão superior a eles, não. 12 e 10. Você tem aqui 11 de frente e 5. Esse cara tá indo pra lá. Esses caras aqui poderiam me ajudar. Uau! Tem 60k da... Da... Da Commonwealth. Ok. Definitivamente isso aqui eu posso pegar. O problema é que esse exército aqui tá em perigo. Esse exército aqui tá em perigo. Por mais que sejam exércitos de mercenários, Eu não gostaria de perder eles. Eu quero que a alça trave... O andamento dela ali. Esse cara é 1, 2, 6. Eu não tenho ninguém melhor de ataque. Será que vale a pena rolar um general? Talvez valha. Vou rolar um general. Meu Deus. Horrível. Tá. Ele é melhor do que esse. Mas não quer dizer que ele é bom. Não consegui demitir ele. Depois eu demito. Vou rolar mais outro general. Ok. Esse é bom. Não é maravilhoso, né? Porque eu preciso de choque nessa altura do campeonato. Mas ele é bom. Vamos usar ele aqui então. 60k da Commonwealth tá ali. Então tá tranquilo. Commonwealth, pera aí. Amizade. Aqui, ó. Ajuda aí, ó. Ok. Aparentemente rolamos bem ali. Uau. Rolamos muito bem. Uau. Destroçamos a Áustria. Coitado. Uau. Stack Wipe. Por causa do Roll, tá, galera? Foi muito mais por causa do Roll aqui. Deixa eu andar pra cá. É. Tava escrito nas estrelas que vocês iriam fazer isso. Ver uma coisa. É. Não tem o que fazer. Realmente eu sabia que isso ia acontecer. Aconteceu. E aí você, Nuremberg. Tá aqui. Ok. Eu poderia fazer passe com você sim. Pegar essa província é loucura, né? A obra que está enxerga gigantesca. Eu sempre posso pegar grana. Posso pegar... Translate Power. Forço Religião. Seria interessante. Quero forçar a Religião sim. Converter essa província aqui. Não se entrega, então. Eventualmente vai se entregar. É. Isso aqui vai ser um massacre. É uma pena. Mas eu quero. Vou poder bater em retirada. Eu vou bater em retirada. Agora corre gritando, né? Meu querido. Vamos usar o corre gritando agora. Deixa eu dar uma olhada aqui na Garrison desse lugar. Tá em 2001, né? Vou clicar também. Quero finalizar isso aqui rápido. Esse porto vai ser interessante. Aparentemente a Liga foi criada. Interessante. Very interesting. Cadê? Vamos ver esse aqui. Católico Liga. Protestante Liga. Isso aqui vai ser bem interessante se ver. Vamos ver o que vai rolar. Talvez seja a hora de desmantelar o HRE. E falando em hora de desmantelar o HRE. Deixa eu chutar esses caras... Ruins. Cadê? Você. Tá você. Pronto. Ah. Então vocês podem ver um pra cá. A beleza entrou na Liga Católica. Tem que ver onde a França vai entrar. Isso é o mais importante. Esse cara, ele pode ir com o cara de... Com esse cara aqui, talvez. Finalmente você tá fazendo o Seja Lê. Pode vir pra cá. Ou tentar fazer Seja nessas províncias aqui. Acho que tá ok. Ele é mercenário, então não me importa muito. Por favor, sai daqui. Eu preciso derrubar isso aqui. De verdade. Calma. Não, obviamente. Disease Outbreak. Eu realmente preciso derrubar esse forte aqui. Isso aqui é o mais importante. Calma, guys. Ah, fala sério. Fala sério. Cara, a Mainz tá fazendo uma zoeira incrível. Até agora a capital de Mainz não caiu. Fala sério. Ok. Você já deveria aceitar a minha proposta. Ainda não. Esse cara tá me rodeando. Ele vai me atacar aqui. Provavelmente. Vai, mano. Caia. Forte. Defender deserto. Você tá vindo pra cá? Porque me parece. Não tem fortes aqui? Isso tá ok. Oh. Hello there, Florence. Ah, eu dou. Eu quero fazer paz com esse cara. Mas ele não se entrega. Não. Ok. Boêmia tá pegando a capital lá. Perfeito. Você pega esse cara aqui. Acho que dá pra pegar. Eu acho que é o primeiro forte da alça que nós pegamos. Vou fazer cis nesses lugares aqui. Aliás, nem vou me incomodar em fazer isso não. Eu quero pegar a capital desses caras. Da Suíça. Porque se não, eu nunca vou chegar nem perto. Uou. Ah não. Tá certo. Pensei que eu tinha me dado mal aqui. Pegar isso aqui. Maravilhoso. Beleza. Faça isso. Eu acho que eu vou acabar lutando contra esses zilots aqui. Quase certeza. Ah, você tá sofrendo ali. Legal. Como o Elf veio e entregou isso aqui, tudo pra Boêmia. Não vai rolar. Sorry, mas não vai rolar. A não ser que ela faça coisa separada. E daí ela vai ser uma traíra. Será que dá isso? Não precisa de marcar essas coisas como interesse. Provavelmente você tem interesse. Faz sentido. Como é que tá isso aqui? 3K. Ok. Esporte conforto nível 3, né? Outro lugar que eu quero clicar. Ah! Não parou de clicar. 900 pontos administrativos. Uau! 900 fucking pontos administrativos. Pronto. Vou derrubar isso aqui de uma vez por todas. Ainda tem um forte lá embaixo. Defender's Desert. Não quero Defender's Desert. Eu quero derrubar o negócio. Boa. Ok. Ah! Alguma SIG aqui acabou. Beleza. Província convertida com sucesso. Certo? Ah não. Eu posso criar um estado aqui. Meio que não vale a pena ainda. Se bem que isso aqui é 23 desenvolvimentos. Talvez valha a pena. Vou criar sim porque... Não uso por que não. 23 desenvolvimentos. Vale a pena sim. Portanto, isso é de comércio. Vou fazer mais grana aqui. Ok. Deixa eu olhar quanto grana eles estão fazendo nesse momento. Uau! Estou fazendo muito mais dinheiro. Boa. Ok. Como é o Elf. Pode lutar isso aí. Sem problemas. Vamos ver pra cá. Deixa eu passar isso aqui pra... Bregents. Segura isso aqui pra mim, por favor. E talvez esse forte aqui também eu vou passar pra Bregents. Segura aqui pra mim, por favor. Thank you very much. Eu acho que eu vou pegar essa província aqui sim. Mas é um forte a menos pros caras. E... Talvez eu poderia usar ela. Não sei. Esse forte aqui não faz muito sentido. Eu vou tirar esse castelo daqui. Aqui seria um bom lugar de forte. Talvez aqui... Pra descer uma aqui, eu teria que ter outra por aqui. Assim, então... Então não. Vou fazer esses índios aqui. Líder militar me deixou. Nenhum dos que eu estou usando. Então isso tá ok. É. Boa me veio e pegou aquilo ali tudo pra... Ah... Nuremberg. Come on, mano. Se entrega. Ok. Se entrega. Dinheiro, Tweet Power, etc. É. Warhap não, mas tá ok. Só isso aqui já é o suficiente. Nuremberg já foi. Ah... Rottenburg vai ser na mesma linha. Eu quero grana. Force Religião. Tweet Power. War Reparations. E é isso. Basicamente isso. Acho que isso aqui também tá ok, hein. Eu não pretendo pegar essa província aqui agora. Uma província bem fraca, mas... Não vale a pena. Ah... E Mainz também. Eu acho que vai ser mais ou menos da mesma linha. Quem tá ali é a Boêmia. Deixa eu ver se você se entregaria. Ainda não. Vou fazer mais algumas series aqui. Ver aqui com algumas coisas pra ver se daria certo. E aí? Agora eu vou ser entregue. Pequena coalizão aqui, né? Então tem que esperar. Tá. Eu vou ter que esperar. Aqui já foi. É. Bem que já fiz series em tudo. Ok. Vamos pra casa. Parar de sofrer atrito. Ah, falta você, Florença. Florença, eu basicamente vou querer grana e WarHap. Trade Power aqui não vai fazer diferença nenhuma. Grana e WarHap pra mim tá mais do que bom. Você é aliado de quem? Áustria, Suíça, Mainz... E alguma coisa com Castela? Real Marriage. E aliança? Pera, não. Se tem aliança, eu tenho que anular isso. Aliança. Isso aqui eu tenho que anular, então. Talvez em Driven pra formar Prestígio. Não precisa, né? Isso aqui tá mais do que ok. Eu vou ganhar algum dinheiro daqui, certo? Mas principalmente o Reparations dela vai ser bem interessante pra mim, então. Tchau, Florença. Thank you very much. Isso aqui é um, ok? Isso aqui é Urbino. Beleza. E agora o que que dá pra fazer é começar a atacar sem me preocupar com a Alcea me incomodando. Basicamente isso. Deixa eu fabricar clãs aqui. Na verdade já tem um clã fabricado aqui, né? É, já. Aqui eu decidi que eu quero essa província aqui, eu acho. Quero exatamente essa província. Aqui eu vou querer essa, essa e essa. Daí nós chegamos em Brandenburg. Perfeito? Eu preciso anexar meus vassalos, de verdade. Você vai pra cá, você vai pra lá. Perfeito. Tô com bastante dinheiro aqui. Legal. Ok? Turinja. What? Você clamou coisas minhas? Não, você clamou coisas aqui, né? Ok. Gotcha. Perfeito. É isso? Não. Tá bom, percussão de prestígio. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente construir aqui, galera. Porque eu acho que tem, tá? É, definitivamente tem. Mais uma conversão feita com sucesso. Perdi meu advisor. Impro relations. Eu não posso perder seu advisor. Impro relations. De jeito nenhum. Seria loucura. Uau, eu tenho que converter um. Let's not good. Enforce for legends unity. Quanto tempo pra converter? 22 meses. 22 meses é interessante. Não tem um cara da conversão aqui? Isso tá ok. Ah, eu esqueci de entregar. Galera, eu vou encerrar. Muita coisa aconteceu, né? Nós estamos muito bem. Essa jogatina tá muito controlada, né? Tá muito sossegada. Eu vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.